A Loja Teteia está de aniversário e quem ganha o presente é você! Sandálias femininas a partir de R$ 30,00, bermuda masculina e vestidos a partir de R$ 19,90. Confira essas e muitas outras ofertas na Loja Teteia e concorra a um forno micro-ondas. Promoção Válida T5 de noventa. O Maciel Café tem a pedida certa para sua fome. Super X, Alaminuta, pizzas, viandas, marmitex e muito mais. Peça já a sua tela entrega pelo telefone 3672-1261 ou 9789-1228. Maciel Café, as lanches e refeições. Estamos aqui com o índio, grande zagueiro do Internacional. Começando, índio, Marcos Antônio de Lima. Da onde saiu esse índio aí? Da onde vem o teu apelido? É um prazer muito imenso aqui, estar aqui nesse evento tão maravilhoso. Índio foi um apelido de infância, né? Era bem pequenininho, com cabelinho de gelinha, às vezes queimado do sol, cabelo... Um cabelinho também... Tive sempre cabelo branco, assim, por causa que eu tenho do Vitirigo. Então ficou cabelinho de gelinha e ficou o apelido de índio. O índio, a tua trajetória pelo Inter, foi um cara que passou por diversos clubes, até chegar no Inter e ter o grande reconhecimento. Tu esperava te tornar um ídolo do Inter? Tu esperava te tornar o maior zagueiro goleador do Inter? Olha, eu acho que eu sempre, né, na minha vida, sempre tive um sonho, sempre tive objetivos na minha vida e sempre batalhei muito por ele. E mesmo passando em clubes inferiores, eu sempre lutava, batalhava, dedicava, passei momentos muitos e muitos, né, difíceis, mas um dia eu acreditava que um dia o meu sonho poderia se tornar realidade. E graças a Deus, né, cara, que o Inter veio na minha vida, um clube assim que eu amo muito, né, que eu cheguei aqui em 2005, cresci juntamente com esse clube. Então, acho que todo sonho, né, ele é possível. É lógico que eu nunca imaginei chegar na dimensão, né, cara, que eu cheguei no Internacional, crescer, durante esses 10 anos, ter contribuído e ter ajudado, né, com a pequena parte, e ter participado de 15 conquistas. Então, pra mim, é um momento de muita felicidade, de alegria, né, ter podido contribuir e chegar num clube tão vitorioso como é o Internacional. E o Índio hoje, o que que tá fazendo, depois que largou a bola? Pois, hoje eu tô trabalhando, né, na área social aí do Inter, né, cara, é um trabalho, assim, muito maravilhoso também. Eu também tô com alguns projetos meus aqui também, que em breve todo mundo ficará sabendo, né, que eu vou lançar aí no mercado tudo. E pra mim, cara, hoje fazer esse trabalho tão maravilhoso que eu nunca também sempre vi os torcedores, né, de fora do campo. Hoje tá podendo, assim, em cada evento, os consulares, todos os interiores que eu tenho, é muito gratificante ver o carinho deles. A gente ainda tá vendo aqui, parece que eu ainda jogo, entendeu, ser recebido com carinho, com alegria, todo mundo me tratando bem. Então, pra mim, é felicidade, alegria, tá essa proximidade, esse calor que a torcida colorada tem, né, hoje mesmo vocês estão podendo ver, né, mais ainda o time atravessa um bom momento, e a torcida lá incentivando, empurrando o time, torcendo. Então, isso pra mim tá aqui no meio de todos eles aqui, é muita alegria. Ô, Índio, o que que tá faltando pro Inter? Tu sempre foi símbolo de raça e dedicação, que todos reconhecem, todo colorado reconhece em ti ao longo da tua carreira. O que que falta nesse atual time do Inter que não tá brigando lá em cima e tá brigando embaixo? Qual a tua opinião? Olha, é difícil, né, cara, às vezes você fala assim, alguma coisa que tá faltando. Eu acho, tipo assim, cara, a gente vai no estádio, ver todos, né, cara, se dedicando, com certeza ninguém queria estar nesse momento. É fase, é o momento que você acaba passando a sua vida, e aliás, se passa uma pergunta, né, quem um dia nunca passou um momento assim, né, ruim, um momento de dificuldade, né, mas ninguém, eles com certeza não queriam estar lá. Todos estão lutando, todos estão se dedicando, todos estão se entregando, e com certeza a gente vai sair desse momento. O Maciel Café tem a pedida certa para a sua fome, Super X, Alaminuta, pizzas, viandas, marmitex e muito mais. Peça já a sua tela entrega pelo telefone 3672-1261 ou 9789-1228. Maciel Café, as lanches e refeições. A Loja Teteia está de aniversário e quem ganha o presente é você. Sandálias femininas a partir de R$ 30,00. Bermuda masculina e vestidos a partir de R$ 19,90. Confira essas e muitas outras ofertas na Loja Teteia e concorra a um forno micro-ondas. Promoção Válida T5 de noventa. A Loja Teteia está de aniversário e quem ganha o presente é você.